Você é vega, cu de cachorro! Desça aí pra eu ir, senão... Pode ir? Pode ir, senão... Ah, Bruno! Uau, asasila! Segura! Vamos! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Coneco! Ô, Luciano! Você que tá agarrando a trilha aí, né, cachorro! Cadê? 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 Coneco! Cadê? oi oi desce aí oi desce aí embaixo aí oi fala comigo o que que não tá descendo aí porque que não tá descendo aí Ninguém desceu aqui ainda não. Uai, eu vou jogar aí, ui. Você tá doido? Se eu agarrar, vocês me tiram? Então eu fui. Uai, não tem trilha aqui não? É pra cá. Uau, você arrebentou tudo. Tá pro março, tá? Tá pro fundo, viado. Ih, não dá pra subir não, viado. Ah, fodeu, ui. Não dá pra subir não, ui. Opa, negocinho, ui. Uai. Não é pra subir aí, viado. Chega aí, já. Pera aí, pera aí. Olha ali se dá pra sair por baixo lá, tudo. Nossa, arrebentando tudo aí. Donato limpo aqui, o que é que você falou? Deve ser direto aí. Vai ter que ser. Tá caindo em pé aqui, oi. É, 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 é. Tá caindo em pé aqui, oi. Não, não dá pra subir ele aqui, oi. Outro na carroça. Vem cá. Vem cá. Isso é pedra aqui. Pera aí, Camila. Agora é só arrastando mesmo Fazer como? Eu tô pensando em levantar aqui Mas não vem não, vem A gente encaixa a roda dela aqui Encaixa ali Aí dá pra puxar ela e virar pra lá Só fecha a gasolina dela Se ficar aí melhor, porque ela vai calçar ali É, mas de todo jeito ela vai ter que arrastar Vai ter que arrastar Aqui pelo menos ela vai calçar Não a gente vai correr a gente se machucar Vai puxar aí mesmo? Vou pegar Puxa a traseira dela Vira direção pro outro lado Vai pegar seu paralelo aqui Não pode jogar a roda traseira Deu um pouquinho mais pra baixo Não, isso aí vai virar mais fácil Pode, pode jogar É isso que eu tô falando Aí, aí Pera aí, vou levantar Quando você empurra fica pesada, né? Agora Se ele ganha a minha filha sai Não vai puxando a roda Vou arrastar nela agora Ninguém tem corda, não tem? Não tem Pô, fala que é culpa do Donato, tá? Ele que limpou as pirambeiras aqui Eu tenho que trocar no foco Também, senão eu volto Ô, Adriano, cu de cachorro Só sai na corda, meu filho Vai, vai, pode subir Vai, vai Agora pô, igual não é essa Fala, manda pro Donato, viu? Fala, Donato, você limpou a trilha errada, cachorro Não, tá indo, tá bom Tá evoluindo Tá aqui Deixa eu não afirmar aqui Descem ligar, é É, não, agora vai Agora vai Levanta ela aí Firma ela aí Não, só levantar a traseira aqui Joga a traseira dela pra lá Segura, não, segura aqui Pera aí, pera aí Vai ter que levantar a traseira Vai ter que levantar a traseira Pera aí, pera aí Pera aí Ô, mota boa, tá? Debrei ela aí, Camilinho Debrei ela Essa bepa é boa mesmo, tá? Ô, mota boa Ô, mota boa Essa aqui só com qualquer paredão Eu acho que vai descer aqui, ó Ô, mota boa Ô, maraguajinha, então Bora do rádio enduro Rádio enduro Ô, Té, cadê o resto? Rádio enduro Vamos lá. 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 Segura. Vamos lá. Boa. Moleque. Fira aí. Você veio. De primeira ou de segunda. Primeira ou de segunda? Você veio. Segunda. Segunda. Oh. 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 Boa! Quase, hein? Eu acho esse mais difícil que aquele outro. Foi bem, foi bem. Quase, hein? Oh, Paraguay! Aí você vem... Oh, 300! Olha, olha! Olha, olha! É isso É isso É isso De novo Pode ir, vai Eu vou por último Olha, olha Morreu lá em cima Uma moto boa Morreu lá em cima Morreu lá em cima Morreu lá em cima Sobrei O que aconteceu aí? O guidão rodou Sobrei ali atrás Morreu lá em cima 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 Ou uma moto boa Tchau, tchau.